Fala galerinha ligada aqui no blog do FUTIROCK Estamos aqui hoje galera com mais um vídeo de GTA V E hoje pessoal vamos aqui pra mais uma missão E dessa vez nós vamos fazer a missão A missão paralela onde a gente mata o Michael Galera vamos lá então Eu prometi pro pessoal aí quando eu desse final no jogo Eu ia fazer as duas outras versões aí Da final do jogo Aquela que a gente mata o Trevor e depois a gente mata o Michael Então vamos lá galera vamos ver como é que é Então essa treta aqui A opção que a gente mata o Michael A missão é essa aqui Chegou a hora velho mate o Michael Então vamos lá pessoal Pra quem tá aí deixa aquele like Compartilha nas redes sociais aí Curta a nossa página no Instagram Lá no Facebook E venha fazer parte aqui do nosso canal Se inscreva aí A saga do GTA sempre rola por aqui E vamos ver como que é essa missão Dando aí um fim ao pobre Michael né cara Eu acho que quase ninguém optou por essa missão Porque o Michael é um cara que ainda tem família né Vamos lá vamos ver como é que é Ei o que é? Ei o que é? Você parece que é agitado Mano, a coisa não é boa agora Eu desculpe de ouvir isso Ei o bebê, o que é? O que é que é isso? O que é isso? Realmente? Tracee Colégio? A nossa Tracee Real colégio? Você vai me enxergar Isso é ótimo Ok, bom, 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 bom Ei, escuta, deixa eu falar com você um pouco mais tarde, ok? Sim, eu só preciso arrumar um negócio aqui Ok, tchau Ah, Amanda Dizia que ela quer me trazer você para a casa alguma vez para o dinner Um de essas noites, né? Olha, eu não sei o que eu fiz Para merecer essa maldita Olha, eu tenho meus filhos, minha esposa, um trabalho que eu amo Eu consegui Nós conseguimos Você e eu, mano O que? Eu gosto de você, garoto, e você sabe isso Eu risco tudo para você, garoto O que é isso? Olha, cara Eu e você sabem que isso não é over, garoto Nós dois reales O que é isso? Você? Você veio aqui para me cumprir? Você? Cumprimento É, e vamos lá, galera Dá até dó do coitado do cara, né, meu? O cara está comemorando ali que a fia vai para a faculdade E o Franklin Virou o carrasco da história, né? É... Eu, da primeira vez que eu joguei, galera Eu matei o Michael também Sou meio maluco Eu dei fim nele também Na primeira vez que eu joguei E depois é uma merda Você tenta ligar para os filhos dele Eles mandam você para o inferno É mó da hora Vamos lá Nossa, mano Ah, bati, cara Vamos lá Ah, merda O carro travou, cara Vai, 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 fião Vamos lá Consegui escapar ali, ó Mas vamos atrás dele Vamos lá Vamos lá Ele subiu ali Michael, onde você vai, né? Ah, não Ele vai ficar parado Esperando você matar ele Que doideira, cara Que doideira, cara Vamos lá Dirija-se a um local Em que o Michael Foi visto Vamos lá Ele tá metendo bala, né? Eu acho que nunca o Frank Ele vai conseguir matar o Michael, né? Meu Deus Você era como um sonho Nós ambos nos usamos E isso é o que aconteceu Ah, bati Ah, bati Vamos lá Vamos perseguir ele aqui Cadê? Ah, cadê esse maldito? Vamos que vamos Não faz o menor sentido, né, galera Ele Ah, mano Eu acertei esse cara, hein? Faz muito sentido, né? O Frank querer matar o Michael, né? Foi ele que ensinou tudo, né? Ah, mano Ele tá fugindo, ó Tá cada vez indo mais no alto lá o Michael, hein? Vai ficar encurralado Vamos lá Vamos lá O Michael, acho que não assistiu o filme do Do King Kong, né? O filme do King Kong O que acontece é isso? Ele sobe no topo do prédio Não tem mais palom de ia E matam ele, né? Tá fazendo a mesma coisa Esse jegue aqui Vamos lá Trevor, você é um maldito Você é um maldito Nós devemos levar ele juntos Agora, agora Vamos lá Eu vou levar você para minha casa, Franklin Oh, cara Vamos lá Você é um maldito Eu achava que você era tudo Você sabia Não era tudo Eu estava aqui muito antes de você E eu vou estar aqui depois de você Nós vamos ver sobre isso, meu filho Eu vou levar você cada vez Cada vez Cada vez Cada vez É? É? É certo É certo É? 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 Eu estava seu... É? Eu não poderia estar indo para pegar a tua arma qualquer dia qualquer dia Você... Mãe É? 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 Você só continua dizendo isso Isso Tudo vai fazer você Compartir mais melhor Expondo Vem As pessoas não mudam Você conseguiu mudar? Você fez! Você, 2-bit gangster, mas 3-bit. E agora você vai... Cap, o único que nunca foi decente para você! Ah! Não, eu confia em você. Eu te levava em você. Eu te tratava como uma família. Nossa, coitado! Pressione para soltar o Michael, pressione para salvar o Michael. Ah, mano, e aí? Poxa vida, né? Decisão difícil, né, galera? Eu não sei nem o que eu faço aqui. Dá dó de matar um personagem. Então, aqui eles vão matar ele. Pronto, tchau. Caiu ali e morreu. Coitado. Morreu! É, galera. Infelizmente, hein? Morreu ali o coitado do Michael, hein? Morreu ali e morreu. E aí, Lamar? É eu, homem. Morreu ali e morreu. Morreu ali e morreu. Morreu ali e morreu. É, galera. Tá aí, então, o final onde o Michael morre, hein? É... Faz um pouco de sentido, né? Porque no final da história, o Lamar brigou feio com o Frank. Ele falou que o Frank abandonou as origens dele e ficou andando atrás do Michael só. Então, ele optou por dar um fim no Michael, porque o Michael tirou ele de perto da vida que ele tinha, dos amigos dele. Levou ele pra esse mundo do crime aí. Então, ele decidiu terminar com tudo por causa disso, né? Foi esse, então, o que deu pra entender ali do final do... Que o Michael morre, né? Olha lá. Vamos ver se mostra mais alguma coisa aí. Esse aqui é um final alternativo. E depois eu vou fazer outro vídeo aí com final alternativo. Onde o Trevor morre, né? Que aí eu acho que vai ser também bem legal, galera. Agradeço aí todo mundo que assistiu. Vamos que vamos. Um abração pra todo mundo. E vida longa ao Fute Rock. Valeu, galera. Fui!